Música Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Música Hoje é dia 28 de maio, vivendo a última semana de maio, né? Estamos na terça-feira, aí com muita coragem, tenho certeza, com essa belíssima carta de Pedro, primeira carta de Pedro, né? E nós continuamos a ler essa primeira carta de Pedro, o capítulo primeiro, aliás, versículo de 10 a 16. E aí, então, o São Pedro vai dizer para nós assim, que nós temos um grande privilégio, porque antes de Jesus, os profetas, aqueles homens de Deus, sempre procuravam entender como é que seria a salvação de Deus. E nós estamos vivendo esse tempo. Graças a Deus, nós estamos vivendo depois que Jesus viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, está sentado à direita de Deus, olhando por nós, né? E ele vai dizer, Essa salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Pensaram, meditaram, entenderam um pouco de longe, mas não tiveram a experiência, não tiveram a experiência da salvação de Jesus. Eles profetizaram a respeito da graça que estava destinada a vós, portanto, a nós, procuraram saber a que época, em que circunstâncias se referia o Espírito de Deus, que estava neles ao anunciar com antecedência o sofrimento de Cristo e a colória consequente. Mas eles não tiveram a experiência. Eles viram antes em espírito, o Espírito Santo mostrou para eles. Foi-lhes revelado que não para si mesmos, mas para vós, para nós, portanto, estavam ministrando estas coisas que agora são anunciadas a vós, por aqueles que vos pregam o Evangelho, em virtude do Espírito Santo enviado do céu. Revelações essas que até os anjos desejam contemplar. Quer dizer, o que aconteceu realmente. Jesus é realmente uma coisa maravilhosa. que aconteceu, que acontece nas nossas vidas, não é? A morte, a ressurreição dele. Nós encontramos Jesus sempre, não é? E aí, então, ela vai dizer, por isso, por isso, a consequência. Se nós temos essa graça de viver a salvação de Jesus Cristo, ele vai dizer, aprontai a vossa mente. Esteja pronta, quer dizer, esteja alerta. Sede sóbrios e coloquei toda a vossa esperança na graça que será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, vamos ter prontidão de mente e viver nossa vida com sobriedade, com honestidade, não é? A gente vive tão pouco nessa terra, não é verdade? Nossa vida passa, 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 olha, passa muito depressa. Isso é uma experiência pessoal. Eu completei 87 anos nesses dias, né? Olha, como passou, mas foi um sopro à vida. Não podemos jogar fora, não. Não podemos jogar fora. Nós temos que viver bem a nossa vida. E essa vida a gente vive bem à luz de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é um modo de viver também. Ele mostrou para nós a experiência dele de ser Deus. Experiência de Deus. E nós temos de viver essa experiência de Deus, divina. Nós não somos deuses, mas nós podemos viver os caminhos de Deus. E são caminhos, realmente, que nos fazem encontrar a paz. E aí, então, como viver? São Pedro aqui fala da sobriedade, de olhar para a frente, né? Sobriedade, o que é? As coisas são boas. Tudo é bom. Tudo é bom. A água é boa. O vinho é bom. Tudo é bom. Mas quando a gente sabe usar, não abusar das coisas, isso é a sobriedade. Saber usar das coisas, não abusar das coisas. Então, vamos aprender essas lições que a Briba vai nos dando, através desses livros tão bonitos que nós temos. Agora, essa primeira carta de Pedro. Sede sóbrios. Então, agora, uma bênção para você e sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja diante de vós para vos guiar. Atrás de vós para vos proteger. Aos vossos lados para vos acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, de São José e de todos os santos. Desta sobre vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM.